Boa noite Lagoinha Enche teu coração nessa noite de expectativa Pro que Deus vai fazer conosco aqui Sabe, hoje Ele quer te atrair Mais e mais a presença dEle Pro fogo dEle, pra saça que não queima Então adore Ele nessa noite Com o teu melhor Eu poderia estar Em qualquer outro Lugar Mas tua glória Me atraiu Tua presença Me atraiu Tentei me esconder Por medo De não viver Mas tua glória Me atraiu Tua presença Me atraiu É que a saça Pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela Um dia me atraiu E o meu coração Queimou Até que descobriu Que um dia Conta a glória O dia Conta a glória Vale mais que mil Eu poderia estar Eu poderia estar Por medo E a voz que me atraiu Que o meu coração Que o meu coração Que o meu coração Que o meu coração Queimou Até que descobriu Que um dia Conta a glória Um dia Conta a glória Vale mais que mil Somos atraídos Por ti, Jesus Somos atraídos Somos atraídos Pela tua presença Cante isso Cante isso Atraído pela tua presença Não me vejo sem a tua presença Atraído pela tua presença Não me vejo sem a tua presença Atraído pela tua presença Não me vejo sem a tua presença Não me vejo sem a tua presença Sarsa pegou fogo E não se consumiu E a voz que saiu dela Um dia me atraiu E o meu coração Queimou Até que descobriu Que um dia Conta a glória Vale mais que mil Jesus Vale mais que mil Jesus Vale mais que mil Essa chama Essa chama não se apagará Essa chama não se apaga Não se apagará Não se apagará Não se apagará Não se apagará Nossa chama não se apagará Essa chama não se apagará Não se apagará Essa chama não se apagará Nossa chama não se apagará Não se apagará Atraído pela tua presença Não me vejo sem a tua presença Atraído pela tua presença Não me vejo sem a tua presença Atraído pela tua presença Não me vejo sem a tua presença Atraído pela tua presença Atraído pela tua presença Atraído pela tua presença Atraído pela tua presença E o meu coração Queimou até que descobriu Que um dia a conta a glória Um dia a conta a glória Vale mais que mil Aleluia, aleluia Exalte o nome daquele que é digno Daquele que estar aqui neste lugar Aleluia Que você possa estar sempre firmado Firmado em nosso Deus Firmado na sua palavra Firmado naquele que é digno De toda honra, de toda glória Firmado naquele que já estar aqui Presente neste lugar Aleluia Te louvamos, Deus Se estou cansado És meu repouso Faz tua luz Brilhar na escuridão Se estou perdido És um caminho Tua voz me põe de pé Oh, cura-te Oh, cura-te Oh, cura-te Oh, cura-te Se estou cansado, és meu repouso Faz tua luz brilhar na escuridão Se estou perdido, és o caminho Tua voz me põe de pé Vou para ti 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 Como para Ti Como para Ti Teu amor perfeito me tirou o medo Das trevas me guia para Tua luz E não há muradas e não há demônios Que virem de pé ao som da Vua voz Basta uma palavra e tudo muda Basta uma palavra e os mortos voltam a viver Basta uma palavra e Deus derrama a cura Basta uma palavra e tudo muda Basta uma palavra e os mortos voltam a viver Basta uma palavra e Deus derrama a cura Corremos para Ti, Deus Corremos nos Teus braços Corremos para Aquele que é o caminho Para Aquele que é a verdade Para Aquele que é a vida Corro para Ti Corro para Ti Corro para Ti O Teu amor perfeito me tirou o medo Das trevas me guia para Tua luz Se não há muradas e não há demoros, que ninguém tiver alçada a tua mão. Basta uma palavra e tudo muda. Basta uma palavra e os corpos vão viver. Basta uma palavra e Deus derrama. Sim, Ele derrama. Basta uma palavra e tudo muda. Basta uma palavra e os corpos vão viver. Basta uma palavra e Deus derrama. Basta uma palavra. Aleluia. Basta uma palavra. Uma palavra que é liberada do trono do céu. Sim, Ele está aqui nessa noite. Onde o Espírito Santo de Deus está. Ali tem que haver cura. Ali tem que haver transformação. Aleluia. Por isso então creia. Por isso então creia que o Senhor Jesus está derramando. Está liberando uma unção de cura neste lugar. Uma unção de transformação neste lugar. Por isso se você crê. Por isso se você crê, declare. Basta uma palavra e tudo muda. Basta uma palavra e os mortos voltam a viver. Basta uma palavra e Deus derrama. Basta uma palavra. Basta uma palavra e tudo muda. Basta uma palavra e os mortos voltam a viver. Basta uma palavra e Deus derrama a cura. Basta uma palavra. Exalte aquele que é digno de toda honra, de toda adoração, de toda exaltação. Aleluias. Você crê que Deus se faz presente neste lugar, querido? Vou perguntar de novo. Você crê que Deus se faz presente neste lugar, querido? O Deus que faz o cego ver, que faz o surdo ouvir com apenas uma palavra. Está passeando no meio de nós. Está passeando no meio de nós. O Deus que faz o surdo ouvir, que faz o surdo ouvir. Silêncio. 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 Mãe. Senhor, eu creio em Ti, Senhor, eu creio em Ti, Deus no sobrenatural Nós cremos em Ti, Jesus, que tudo podes, que tudo podes, Deus no impossível Transformar meu coração, transformar meu coração, o Deus que a morte já venceu Viva a sabre, viva a sabre, a cruz de mim Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus no sobrenatural Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus no sobrenatural Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus no sobrenatural Nós cremos em Teu nome, nós cremos o nome que cura, que liberta e salva Que transforma o nosso ser Diga aquele Aquele que é a de vir O seu poder vai ressurgir O Deus nos mortos faz viver Deus te milagres Deus te milagres Deus te milagres Aquele que é a de vir Em seu poder vai ressurgir O Deus nos mortos faz viver Deus te milagres Deus te milagres Deus te milagres Deus te milagres Aquele que é a de vir Aquele que é a de vir Em seu poder Em seu poder vai ressurgir O Deus nos mortos faz viver Deus te milagres Deus te milagres Deus te milagres Deus te milagres Se eu creio em Ti Se eu creio em Ti Se eu creio em Ti Deus no sobrenatural Se nós cremos Se eu creio em Ti Se eu creio em Ti Diga isso Se eu creio em Ti Deus no sobrenatural Se eu creio em Ti 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 Eu sou sobrenatural Vamos aumentar o nível nessa noite Vamos aumentar o nível Se eu creio em Ti Se eu creio em Ti Vamos Deus no sobrenatural Se eu creio em Ti Se eu creio em Ti Se eu creio em Ti Essa noite Com mais forte que você puder Com maior glória a Deus que você estiver Vamos incendiar esse lugar querido Aleluia Vira pro teu irmão que tá do teu lado assim Falar pra ele assim ó Não seremos abalados Vamos Sacode ele e fala assim Irmão tu não vai ser abalado Porque a palavra de Deus Tem prometido a nós Mil cairão A nosso lado e dez mil a nossa direita Mas nós não seremos atingidos Confiando em nosso Deus Diga isso E em seu eterno amor Nós seremos abalados Nós seremos abalados Nós seremos abalados Nós seremos abalados Diga mais uma vez Confiando Confiando em nosso Deus Segura a mão desse vaso aí Segura aí E em seu eterno amor Nós seremos abalados 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 Quando vier a intensa escuridão Não seremos abalados Nós 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 seremos abalados Vamos, escolha esse lugar, querido! Os vivos e vivos sairão O nosso Deus é mais forte Do que Ele pode Mais alto poder Mais alto domingo Jesus é grandioso Tudo Ele pode Com dor em nosso Deus E em seu E em seu eterno amor Não seremos abalados Não seremos abalados Não seremos abalados Aleluia!